Cheira aqui, cheira aqui Subaco Subaco da Jisona que eu frego aí Mulher, esqueci de passar dos adorantes O subaco da Jisona tá podre, viu? Mulher Você fregou o subaco Do meu gênero, não foi? Fedorenta Ela tem ciúme quando a Jisona fica dando comigo o tempo todo Assim, ó, com louca, né? Jisona, satisfaz Ó, a Jisona trabalha comigo hoje Ela trabalha muito comigo Ela trabalha muito Mulher O que você gosta dela é rapariga Mulher, Maria? Quem que tem marido é rapariga Maria Maria, Maria Mãe, carinho, Maria E, carinho Que queime Senta aí Eu peço respeito Caminha, Maria Caminha, Maria Caminha, Maria Caminha, Maria Vamos lá Vamos lá Caminha, Maria Não, preto, não Os cachorros me pegam Dormir, vai Os cachorros me pegam Vai pra lá Gente, eu esqueci de passar dos adorantes real Tá fedendo Pinho, venha ver se tá fedendo Venha ver se tá fedendo, Pinho Preto, cadê o amor que não vai chorar meu subaco Pega um monte de filme, velho Venha ver se tá fedendo Um pouquinho Acho que a malha dessa camisa aqui é ruim Olha quem vem, Sam, olha Maria, mulher Ela disse que não tinha tomado banho Pra casa, vamos Que aí já vai dormir Vá Passa e bora Ei, mulher Vai roubar Mulher do meu sobrinho Maria Maria Maria, mulher É o presente do meu Meu outro sobrinho Que é sobrinho na família Vai o quê? Vai dormir na minha cama Não, bora Venha Vai roubar minhas comidas Ela não pode ver nada Que ela vai roubar Olha As minhas furtas acabam Agora eu não vou comer Aquela roupa, aquela leva Toma, essa Que coisa linda essas nossas fotos Aqui, olha Maria, mulher É que a gente tem duas geladeiras em casa Essa a gente nunca bota Só tem carne Tem comida embaixo É que é o que a gente precisa A gente é curiosa Ela entra pra ver tudo Alguma coisa Se ela vê que a gente não come Ela leva pra casa A feira eu faço pra minha sogra também Ei, deixa a minha carne aí Deixa a minha carne aí, vai Deixa a minha carne aí Mulher Deixa a minha carne aí, vai Deixa Quer ver Fica roubando a nossa Mulher Ei Ainda tá roubando a maçã Ô, Preto Gente, como ela é Meu pai de céu Essa carne É a da semana Deixa aqui Carrega toda a minha Tá? Ainda aproveita E amanhã E amanhã Vem comer aqui Olha Ainda economiza É que amanhã Amanhã ela vai comer aqui De novo Trancou Tá trancada O que você achou? Já vou Vou assistir um filme Com meu marido Ficar de boinha Amanhã Enquanto com você Aqui E só pra expirar Nossa noite Força Coragem Determinação Arrisque-se Sempre que possível E não se frustre Quando der errado Mas jamais Deixe de se arriscar De se jogar Não tenha medo Não escute palavras negativas Que te desmotivem Porque essas coisas Sempre vão acontecer Principalmente De quem devia nos amar Né Elas são vítimas De outras vítimas Então às vezes Elas nem fazem por mal É porque elas não conseguiram Aí acha que você não consegue Só que diferente Do que elas pensam Você não vai desistir Até amanhã Gente Eu vi que a Diana Aí eu fui assistir de novo Com o Lucas A gente tava aqui chorando Ela passou muito A verdade mesmo Sabe Eu fui Eu precisei assistir Novamente Pra ter certeza Do que eu senti E é muito verdade A força dessa menina Ela tem um brilho especial E eu já vi Que em pouquinhas horas Mais de 200 mil Vocês seguiram ela Tá Meu Instagram Tá travando Mesmo assim Eu acho que A gente vai conseguir Passar quase Meio milhão De vidas Que vão ajudar A Diana Nesse processo Nesse caminho Então É muito Graças a Deus Mas eu quero Nunca fiz isso Na minha vida Nunca fiz isso Na minha vida Vou pedir apoio Pra fazer alguma coisa E sabe o que eu gostei dela Que ela não veio Me pedir dinheiro Vocês entendem Ela só Tipo assim Ela veio Me contou O sonho dela E aí Hoje quando ela chegou Ela chegou Tão assustada Tão assustada Tão preto Tão assustada Que os meninos Até fez uma brincadeira Fez Se mexeu assim Ela sabe E você vê que O olhar dela Sempre baixo Mesmo com tanta força Né Tem um olhar De tipo De inferioridade Que o mundo Acabou fazendo isso Mas uma doçura Sabe Uma verdade Uma coisa assim Surreal Tanto é que Todos que estavam lá Todos os meninos Fez assim Tem muita verdade Na fala dela E aí E eu quero muito Que vocês acompanhem Sabe Não é só eu Carlinhos Vocês acompanhem Essa menina aqui Ela veio de outro país Assim Quando uma menina Dessa vence Outros africanos Vencem Também Sabe Então é muito importante Que a gente Trate ela bem Porque o nosso país É isso A gente tem todos Os defeitos do mundo Né A gente é fofoqueira A gente é língua grande A gente Ah Mete os pés pelas mãos Mas a gente tem Um coração grande Né Mesmo com tudo Que a gente sofre A gente tem Um coração grande Quero ver muito Ela brilhar Quero ver muito Quero que dê muito Certo pra ela Sabe Não sei Porque velho Eu tava Ela me reacendeu Uma outra chama Assim Porque eu tava Completamente Saturado De histórias E pessoas Mas é isso Essa é parte Da missão É isso Se as meninas Ajudarem Vai ser massa Se vocês também Ajudarem Vai ser massa Se outras pessoas Ajudarem Espero que ela Chegue muito 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 longe Ela me tocou muito A história dela A força dela Tá Você vê pra mim Tá falando assim Porque realmente Mexeu E eu E uma das coisas Esse mês Estou dando Sendo preto Dizendo ao Lucas Ai velho Eu cansei Sabe Tô tão Tô tão exausto Assim De De ouvir histórias Ouvir histórias Que eu Tava Tava Tão Cansado Tipo Mas É quem você é É o seu coração Tipo Eu tava tão desmotivado Que eu não tava com vontade Nem de gravar Pra ter noção É muito ruim Quando você começa A desacreditar De fato No coração Das pessoas Você entende Então Não é sobre Defeito De personalidade É quando você Deixa de acreditar No coração Delas Que elas realmente Tão falando a verdade Pra vocês Sabe Eu tava me sentindo Assim Sem resenha Só ousado Tipo As pessoas É como se O povo Tivesse É como se As pessoas Tivessem Parado de olhar Pra mim Como gente Sabe Então eu Eu tava me vendo Como uma carteira Ambulante Ou um holofote Ambulante Então É muito maluco Assim É isso Já é mais Pra desabafar Com vocês Vai ser mais Sobre quem você é Que você é Tudo isso Você fala que não Você nunca vai conseguir Deixar de ser Você é canal de bênção Pra milhares de pessoas Mas cansa Meu amigo E quem vier E não dá O seu melhor Você tá dando O que importa Mas cansa Porque ele perde nada Pra ser bom não Então Então Obrigado.